A segurança das eleições de outubro foi discutida nesta terça-feira com membros da Corte Eleitoral do Piauí, integrantes do Comitê de Segurança das Eleições Municipais e Forças de Segurança Estadual e Federal. A primeira reunião para discutir a segurança nas eleições municipais foi realizada nesta terça-feira na sede do Tribunal Regional Eleitoral em Teresina. Participaram membros da Corte Eleitoral do TRE Piauí, integrantes do Comitê de Segurança das Eleições Municipais e Forças de Segurança Estaduais e Federais. A Polícia Militar tem o dever de garantir a segurança todos os dias. Agora, após o registro das candidaturas, que começa realmente a propaganda no rádio, na televisão, daí começa a acirramenta. A Polícia Militar é quem vai garantir a tranquilidade do pleito. Como disse, vou reforçar, só serão requisitadas as forças federais se a Polícia Militar não tiver condições plenas de garantir essa segurança. Na reunião foram apresentados dados que vão subsidiar as forças de segurança na elaboração dos planos operacionais, como o quantitativo de 2,6 milhões de eleitores e os locais de votação, que ultrapassam 3.500 em todo o Estado. O efetivo policial que vai atuar nas eleições ainda será definido. As tropas federais só serão convocadas se o contingente da Polícia Militar for insuficiente para garantir a segurança nos 224 municípios do Estado. O comandante-geral da PM disse que o momento é de planejamento. A gente já tem mapeado pela experiência e expertise de eleições passadas e o nosso central de operações, que é o DGO, também tem tudo mapeado. Mas a gente espera discutir algum detalhe, alguma novidade da evolução democrática mesmo, da natural do pleito eleitoral, para a gente se adaptar. Mas a gente espera, sim, que cada vez mais a gente preste um serviço de qualidade, tendo em vista que o governo do Estado reforçou estruturalmente a Polícia Militar e as demais forças, com o mais efetivo de homens e mulheres, mais viaturas, equipamentos, capacitações. Então, sim, se a eleição passada foi um sucesso, a gente quer assegurar que essa, cada vez mais, a gente preste serviço de qualidade. De acordo com o TRE, o Piauí não tem histórico de violência em eleições anteriores, que tendem a ter uma disputa mais acirrada em pleitos municipais. As fake news e deepfakes, que estão na mira do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que criou um centro de combate à desinformação, também tem a atenção redobrada das forças estaduais de segurança. A gente está aqui, vai submeter aqui a outra, duas questões. A primeira é esse acerramento que se dá no processo e que, às vezes, pode escambar para a violência. A outra questão é o ambiente virtual, os crimes virtuais. E a gente também coloca todo o nosso aparato de tecnologia, de inteligência à disposição do TRE para a gente coibir esse tipo de abuso.